Entendendo melhor o caso de Lázaro Barbosa, o serial killer do Distrito Federal. Primeiramente, eu quero que vocês vejam esse vídeo com bastante atenção. Eu quero desmistificar algumas coisas aqui e explicar outras também. Então, por favor, assistam esse vídeo até o final pra vocês entenderem melhor o que tá acontecendo. E já vamos falar sobre bruxaria e satanismo. Eu quero que vocês entendam que bruxaria e satanismo não é aquilo que a gente tá acostumado a ver nos filmes, nas novelas, nas séries de TV, nos desenhos. Há várias vertentes da bruxaria. O satanismo, ele é uma religião como qualquer outra, que não tem satã, lúcifer como demônio, como a gente vê, sim como um deus. E eles não concordam com esse tipo de prática que o Lázaro está tendo. Infelizmente, vão ter pessoas ruins e babacas, como o Richard Ramirez, que cometem esses crimes e atrocidades e se intitulam satanistas. Mas isso não representa, tá, essas religiões. Não quero aqui alimentar um estereótipo. E não é esse o foco da coisa. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que ele fez. Primeiro que o Lázaro, ele teve uma infância muito conturbada. Seu pai e sua mãe brigavam muito. E segundo informações do próprio pai, que tá aqui, ó, na entrevista, a mãe teria se envolvido com um bandido e foi isso que fez com que ele entrasse no mundo do crime. O pai do Lázaro tá muito chateado com tudo que tá acontecendo. Chegou a chamar o filho de monstro. E disse que a última vez que ele viu o filho dele foi há seis anos atrás. O Lázaro cresceu no interior da Bahia. E entendam que a ficha criminal dele é extensa. Em 2007, ele cometeu um duplo homicídio no qual ele matou o melhor amigo e o pai deste amigo dele. Lázaro tem grandes habilidades de caça. E isso explica o porquê ele é tão ágil na hora de fugir da polícia por entre o mato. Então, Lázaro, hoje, atualmente, ele é suspeito de matar quatro pessoas da mesma família. Ele matou um homem de 48 anos e seus dois filhos de 15 e 21. Então, a quarta integrante da família, que seria essa mulher, até então estava desaparecida até que ela foi encontrada nua, sem partes da orelha e toda esfaqueada. E ao que parece, o Lázaro tava carregando esse corpo durante os três dias que ele tava desaparecido. Ele tava levando esse corpo junto com ele. A mãe dele negou o envolvimento com feitiçaria ou qualquer coisa do tipo. Tanto que, em entrevista, a mulher dele disse que eles estão sofrendo muitas ameaças por causa disso. Então, assim, a polícia, de fato, encontrou muitas coisas ritualísticas na casa dele. Mas isso não é o foco. Isso não quer dizer nada. Isso é uma coisa do Lázaro e não tem nada a ver com a religião em si. Ultimamente, ele tem entrado nas casas da região, tá, gente, do Distrito Federal. Não é dentro de Brasília, é aos arredores, tá? Então, no município de Edilândia, ele já invadiu algumas casas, pegou os suprimentos que ele precisava. E essa noite não foi diferente. Ele invadiu mais casas da região, pegou suprimentos e comida e continua foragido. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra vocês e não vou fazer mais nenhum vídeo sobre o assunto. Beijão!